Música Música Povo abençoado Jeová Elohim Jeová Elohim Jeová Shalom Jeová Tzabaoth Jeová Hosseinu Jeová Adonai Jeová Eloheca Jeová Mechadishken Jeová Shama Jeová Nisi Jeová Rofe Jeová Tzitkeno O Senhor Nossa Justiça Jeová El Gibor Jeová El Reino Jeová El Shaddai Jeová Elyon Jeová Roseino Jeová El Olam Jeová El Roghi Jeová el-Rohi Jeová-Bará Jeová-Tzedek Jeová-Tzedek Jeová-Magen Jeová-Magen Jeová-Ma-Oz Jeová-Maven Jeová-Mefalti Jeová-Mefalti Jeová-Mizgabi Jeová-Tzori Jeová Tzori Jeová Caná, Jeová Yashá Jeová Caná, Jeová Yashá Jeová Kabodi, o Senhor, a minha glória Jeová Irei Jeová Direi Goel Ochea Seli Jeová Ori, o Senhor, a minha glória Jeová Ori, o Senhor, a minha luz Jeová Ganá Jeová Ganá Ele falou comigo, povo abençoado E nesta conversa Ele está avançando, povo abençoado E neste dia, nesta manhã, já chegando na parte da tarde Ele levou os seus dois profetas a Israel E lembrem-se que ontem Ele começou mostrando que os seus servos já estão em Israel E ele mostrou que o altar é mais elevado E eles estão ministrando para os israelenses E todos eles estão lá embaixo, onde estão os assentos com o carpete vermelho E os assentos são como os dos teatros Como os dos cinemas Aquele tipo que você pode dobrar E então eles estavam se ajoelhando e se arrependendo Muitos deles lá embaixo, depois que eu tinha ministrado Mas o altar é mais alto E nós lembramos muito bem Que ele mostrou para os seus servos que este santuário está pronto E eles estavam ministrando em Israel e estava cheio Então todos estavam se arrependendo Eles estavam saindo dos seus assentos e se ajoelhando no carpete vermelho E se arrependendo em Israel Significando que ele já preparou um santuário para a ministração E eu pude ver os dois profetas ministrando Um deles um pouco mais na frente E ele estava olhando para baixo Onde as pessoas estavam ajoelhadas no carpete vermelho Em Israel E depois disso, nós nos lembramos muito bem Que durante a noite Então agora o Senhor traz esse tremendo anúncio do arrebatamento da igreja por vós Então hoje, da manhã para a tarde O Senhor leva os seus dois profetas a Israel novamente E ele me levou a Israel E então eu vi os dois deles ministrando lá E então eu vi a casa que foi preparada para eles E ele agora me mostrou como que eles já entraram na nação E as pessoas estavam vindo a eles Limpando e preparando a casa Fazendo todas as outras coisas Cozinhando Alguns deles estavam cozinhando E também havia alguém que estava preparando as refeições para eles todos os dias E eles perguntavam O que o Senhor quer? Então eles preparavam E então haviam outros que andavam com eles lá Tradutor e também segurança E então o Senhor agora me mostra um grande booster Um booster muito grande Me parece com uma estação de transmissão Como aquelas de TV e rádio E ele disse E ele disse Este booster, esta estação agora é de onde você vai transmitir as mensagens E conectada com esta estação de transmissão Uma torre muito alta Ela é conectada com o satélite E o Senhor disse Você vai transmitir E eu vi os dois profetas agora falando um com o outro Eles falavam um com o outro E um perguntou para o outro Dizendo Eles permitiram? Oh, então eles me permitiram transmitir naquela estação de TV Então o Senhor disse Sim Você vai transmitir através desta estação de TV E então ele me mostrou aquela torre muito alta E no topo daquela torre Há neblina Esta torre de transmissão Este booster deve estar no topo de uma montanha Porque em cima Na ponta daquela torre de transmissão Há neblina Uma neblina lá em cima Então você só pode ver uma parte desta torre A torre da estação de TV E então o Senhor disse Enquanto os dois profetas falavam a respeito disso E um profeta estava perguntando para o outro E estava perguntando para ele Eles te permitiram? Ele disse sim O Senhor respondeu para eles Vocês vão transmitir Vocês vão transmitir as mensagens globalmente Através desta torre de transmissão E então ele disse Por satélite Elas irão por satélite globalmente O Senhor já me mostrou em uma casa Os dois profetas de Israel vão transmitir as mensagens a partir de Israel E depois disso Ele também me mostrou a casa Ele já se sentou Ele já se sentou lá E lhe foi servida uma refeição E ele comeu uma refeição muito deliciosa Uma refeição muito deliciosa Vegetariana Era a batata irlandesa Muito bem cortada Juntamente com uma sopa Um creme de cogumelos Então eles já prepararam para eles Uma refeição muito agradável E eles já comeram Havia ajuda Uma pessoa que estava ajudando E limpando a casa Fazendo as compras da casa Limpando tudo E cozinhando E preparando tudo lá E então um jovem Que andava com eles E traduzia Então o Senhor já falou comigo A respeito de me desligar Desta missão Da missão queniana E a respeito de deslocar-me Para Israel E neste dia Eu já vi até mesmo A casa Há poucas semanas atrás Duas semanas atrás Quando ele me mostrou Quando ele me mostrou Esta vai ser a casa Esta é a nossa casa Quando ele me fez passar na rua assim E me mostrou aquela casa na rua E disse Esta será a sua casa Agora O Senhor já me mostrou A exata torre de transmissão Para a estação de TV Para transmitir as mensagens de Israel Globalmente E ele disse Ela vai transmitir por satélite E pela internet também E esta torre de transmissão De TV Na verdade É no topo de uma montanha E metade dela é coberta por neblina Então você pode ver somente a metade dela E ele disse Que esta é a estação de TV Que vai transmitir as mensagens globalmente A partir de Israel E ele também já me mostrou Onde que os seus dois profetas vão ficar E eu já vi as pessoas que vieram Eles vieram para recebê-los Para ajudá-los E também há muitas pessoas Que vieram para ajudar E há também esta pessoa Que ajuda na casa Que fica lá e prepara as refeições E também faz as compras Eu já me sentei E comi uma refeição deliciosa A refeição mais deliciosa Que eu já provei na face da terra E isto já aconteceu Então se você juntar tudo A primeira vez Quando ele me levou novamente a Israel E ele me mostrou Onde que os dois profetas vão ficar E ele disse Esta é a nossa casa E então ele me levou Atrás na rua E mostrou para eles A casa é esta Esta é a aparência dela E quando vocês vêm Vocês entram por este caminho E então nós também Nos lembramos da conversa De ontem Quando ele mostrou O juízo sobre o Quênia Entretanto Na mesma conversa Então ele apresentou Os seus dois profetas Ministrando em um santuário Em Israel E o altar é alto É como um teatro Como eram os cinemas Ou estes teatros profissionais Mas o altar fica mais alto E lá embaixo Os assentos são dobráveis Quando você se levanta Dos assentos Eles se dobram Sozinhos Então eu já vi Muitas pessoas Se arrependendo Lá embaixo No carpete vermelho Depois que os dois profetas Do Senhor Tinham ministrado Um deles era um pouco Mais escuro E ele estava olhando E ele estava olhando Para baixo Então você podia ver Que ele estava ministrando E eles estavam Se arrependendo E então depois disso Nós nos lembramos Do anúncio O anúncio especial De emergência Que veio durante a noite Quando o Senhor agora Falou a respeito Do arrebatamento Da igreja E agora hoje O Senhor falou novamente Ele me levou agora Ele me levou a Israel E me mostrou a torre de TV A torre da estação de TV Que vai transmitir as mensagens Para Israel E para todas as nações Da Terra E ao mesmo tempo Me mostrou a casa Que ele já preparou Para os seus dois profetas Em Israel A pessoa que vai ajudar Na casa Limpando tudo Preparando E ele está vestindo Uma camisa branca E blue jeans Eu tenho muitos detalhes E eu já me sentei E já comi Uma refeição Muito deliciosa A refeição mais deliciosa Que eu já comi Na face da Terra Eles serviram Batatas irlandesas Com uma sopa creme De cogumelos Muito bom Uma comida vegetariana Mas muito bem preparada E eu acho que eles usaram Algum tipo de mel Alguma coisa doce Porque também era um pouco Adocicada Uma refeição muito Muito deliciosa Então o Messias está vindo O povo abençoado E tudo o que eu posso dizer Para a nação do Quênia Para a nação do Quênia Agora que o Senhor Está me liberando Desta missão Eu poderia dizer Que cada reunião Que nós tivermos agora É um bônus Cada visitação Até mesmo Serviço de cura Que vai acontecer Provavelmente daqui a duas ou três semanas É um bônus Qualquer reunião A explosão da palavra A conferência da palavra Será um bônus E tudo o que eu posso dizer Para este país É que realmente Foi uma grande honra E um prazer Conhecer vocês E encontrar vocês Nesta jornada E nós os servimos De todo o nosso coração Nós os servimos Com toda a nossa Dedicação e compromisso Nós realmente amamos Servi-los Nós amamos Observar a história De vocês O desdobramento Da história De vocês Com Jesus Então agora Enquanto o Senhor Continua Enquanto ele Continua a falar E a desenrolar A sua agenda Para a nação A nação De Israel E o arrebatamento Que ele já Anunciou Eu posso dizer Que tem sido um prazer E uma honra E uma honra Para nós Conhecer E servir Vocês E nós vamos nos lembrar E sempre permanecer Fielmente Seus servos O Messias O Messias está vindo Toda 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 Povo abençoado Jeová, Jeová Rorri, ele é o meu pastor Jeová Seli, o Senhor é a minha rocha Então ele é o meu pastor, ele me guia Ele me guia de um lugar para outro Jeová, Jeová Rorri, o Senhor é o meu pastor Jeová Seli, o Senhor é a minha rocha E agora, Povo abençoado Eu gostaria de compartilhar com vocês a segunda parte desta conversa A respeito desta decisão do céu De mover os dois gloriosos servos de Yahweh para Israel Na primeira parte, eu realmente compartilhei com vocês E eu compartilhei com vocês como que ele me mostrou a estação de TV por satélite Ele me mostrou o booster A torre na montanha Eu não sei se é o Monte Hermon Porque o Monte Hermon tem uma tendência De estar coberto com neve, nevado e tudo isso Mas é em uma montanha E aquele lugar está coberto por neblina E eu pude ver somente uma parte da torre E esta é a torre de transmissão da estação de TV e da estação de rádio Que estarão transmitindo as mensagens do Senhor globalmente Para preparar a nação E para comunicar para a nação O que o Senhor, o Rei Jeová HaMelec, o Rei, falou E eu também já vi a casa Eu já morei lá e já andei lá E ele trouxe algumas pessoas para ajudar Eles cozinham as refeições, eles preparam o lugar, eles limpam E eles já me serviram Eles me serviram e eu comi a refeição mais deliciosa em toda a face da terra Naquele lugar E há também o santuário da nuvem de Deus E eu já vi os dois profetas ministrando E o altar fica mais alto E agora a segunda parte desta conversa É que o Senhor agora me mostrou Como que os dois profetas de Yahweh Os dois profetas da eternidade Os dois profetas do céu Os profetas da vida eterna Aqueles que estão diante do trono de Deus Na sala do trono de Deus Como que eles começaram a ministrar para a nação de Israel Então o Senhor os levou Até as praias de pecado sexual Até o litoral, as praias E há tanto pecado sexual e nudez lá E então imediatamente eles golpearam as praias Com um terremoto muito chocante Muito forte e barulhento E há um terremoto que imediatamente atinge as praias O litoral Imediatamente o Senhor comandou a eles Que fossem e limpassem as praias De pecado sexual E o Senhor usou isto para apresentá-los Para a nação de Israel A autoridade e o poder Então eu vi que eles golpearam Ele os enviou e eles golpearam as praias Se parecem com as praias de Tel Aviv Com um terremoto Um terremoto muito tremendo Um terremoto longo Não foi curto Então você podia ouvir os prédios E ele foi pelas bordas das praias assim Somente ao longo da orla E sacudindo os prédios ao longo da orla E ela estava sacudindo Ao longo das praias Então haverá um tempo tremendo Na face da terra Sobre a face deste planeta que está envelhecendo Porque eu vi os dois profetas do Senhor Depois de se estabelecerem lá Então o Senhor os introduz de uma maneira muito chocante Para a nação de Israel Com tremendo poder E terror E temor Quando eles comandam um terremoto Para limpar as praias A nudez Há tanta nudez E havia muita imoralidade Muita nudez das mulheres E tudo isso lá Então eu vi Os servos do Senhor Servindo o Senhor em Israel E eu vi o Senhor apresentando-os para Israel E então Israel começou a ser atraída para eles Israel começou a vir até eles Todo Israel e mais a liderança Começaram a vir até eles E a perguntar para eles O que é que o Senhor Jeová está dizendo O que é que o Deus de Israel está dizendo O que é que nós devemos fazer E então o arrependimento começou Eu vi a ministração deles em Israel E eu quero dizer que realmente tem sido uma bênção Servir você, Kênia Tem sido uma honra maravilhosa conhecer vocês E ver a sua maravilhosa história com Jesus O Messias está vindo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau